Vivis, diamantes Só quinta anos Nascendo o clima, tá gritando Vem me tentar me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante Cadê meu império, fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invadeu pra marido Viver no filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro, torrando a baga, não paga Enriqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Horas no pateque Si, isso é me bebe Horas no pateque Horas no pateque Horas no pateque